Bom dia, né? Vamos conversar um pouco? Ah, não deu certo isso a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez. Ah, cara, eu vou desistir. Não vale do nada pra mim. Ué! É assim que funcionam as coisas? Você acha? Desistir simplesmente é acabar tudo? É muito fácil, cara, sentar, chorar, doitar, dormir sem fazer nada, reclamar e desistir. Claro que é bem mais fácil que trabalhar e lutar e não desistir e tentar mais uma vez, segunda e terceira e quarta vez, entendeu? Sem parar. Então, cara, a vitória é uma. Um dia você ainda vai olhar pra trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Você vai lembrar disso. Ah, é verdade. Não esqueça disso não, cara. Porque a vitória... Der a vitória de um ser humano não é chegar em primeiro. Mas se nunca desistir, nunca, 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 aquele que não luta pra ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Não é verdade? É a lógica. Jordana Tavares falou o seguinte. Deixa pra trás o que não te leva pra frente. Esqueça os erros, as dores, tristezas, mágoas e o que te deixa doente. Siga em frente demonstrando o que você senta. Adorei, eu quis compartilhar com vocês, entendeu? Cara, reflita, pensa, cara, pensa. A vida é muito boa. Vale a pena lutar. Vale a pena não desistir. Vale a pena sim. Pra finalizar, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, pessoal. Melhor dia no mundo hoje vai ser. Confia, cara. Confia, tá bom? E vai com fé. E não desista, não. Você merece ser feliz. Viva. Viva. Oi, chegamos agora. Daqui a pouco eu vou fazer uma cena. Não é, Santinha? Viu, viu, viu. Sim. Então cachorro riu isso, né? Uh, guau. Cachorro, coelho. Não, cachorro. Ah, coelho. Não, peraí. Pelo nariz o cachorro. Viu, viu, viu. Eita, vamos lá, galera. Bora, já já vamos entrar. Olha quem chegou a me visitar. Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem. Opa. Oi, todo mundo. Bom dia, né? Como você está? Tudo bom? Chegou a me ir mais visitar. Muito, muito, muito calor aqui no Rio. Muito calor. Muito calor. O dia é muito frio. O Dubai é muito frio. Então vamos lá. Um beijo pra vocês, galera. Até depois. Essa é a surpresa. Para lavar roupa, pessoal, não é? Vamos com tudo, não. Esse aí adoro. Cheiro muito bom. Vamos com tudo. Muito viños. Muito chocolate. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Aqui todas as pirâmides em pedras Meu Deus Aqui todas as esferas e ovos em pedras Aqui todas as pirâmides em pedras Onde as pirâmides em pedras Onde as pirâmides em pedras Onde as pirâmides em pedras E agora estou aqui no parque Chico Mendes, tem um crocodilo, tem uma tortura, vamos ver. Esse é um crocodilo que dorme agora e tem aqui tortura. Meu Deus, um tartaruga. Muito linda. Oi tartaruga, como você vai? Esse é um crocodilo, um verdadeiro crocodilo. Meu Deus. Tem mais? Tem mais? Feliz dia dos namorados. Oi pequeno. Música 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 Música